Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Como foi o convite? Como foi na sua cabeça? Como foi convencer o Cuca a te liberar? Como que foi isso tudo? É um projeto que veio amadurecendo há bastante tempo. O Cuca hoje, você sabe que já ganhou muitos títulos. Grandes equipes. E a tendência, um ano ou dois, ele já está em uma função de gestor. Como o Abel está hoje no Vasco. Como o Ulissi está hoje no São Paulo. E a gente vem amadurecendo nessa minha participação. Então, eu não saio do projeto, mas eu entro em um outro projeto que no futuro o Cuca vai estar comigo também. Entendi. Então, isso é até uma informação importante. O Cuca, você acha que em mais um ou dois anos ele vai para um outro caminho esportivamente? Ele deixa as quatro linhas ali à beira de campo e vai para uma área mais administrativa? Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje o Cuca, em Curitiba, está descansando, mas tem um projeto social grande. Tem mais de 300 meninos junto com a Prefeitura de Curitiba. Tem um CT já pronto também. Que a ideia é formar atletas de 15 a 17 e ir revelando valores e deixando os clubes. Então, são projetos que ele quer para descansar um pouco. Mas ainda eu acho que ele tem muita lenha para queimar. Você acha que na hora que ele pegar um projeto que ele curta, ele vai esticar ali? Vai, vai esticar. Não tem jeito, né? Quem trabalha com futebol é apaixonante. Então, eu acho que ele vai ter um projeto de Curitiba. Obrigado.